Faça o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segundo dia da novena do Anjo Guardião Senhor, por que são então grandes números que me perseguem? Muitos se levantam contra mim, muitos dizem a minha alma, não há salvação para ele em seu Deus. Porém tu, Senhor, és o meu protetor, a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e me ouviu desde o seu santo monte. Eu dormi e estive sepultado no sono, e levantei-me, porque o Senhor me amparou. Não temirei aqueles milhares de povos que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, porque tu tens ferido a todos os que me perseguem sem causa, quebraste os dentes dos pecadores. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Quando eu invocava, me ouviu o Deus da minha justiça, na angústia me alargastes. Tem compaixão de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando sereis de pesado coração? Por que amais a vaidade, e buscais a mentira? Sabês, pois, que o Senhor tem feito maravilhoso ao seu santo. O Senhor me ouvirá quando eu clamar a ele. Iraí-vos, e não queirais pecar. Do que dizeis nos vossos corações, compungi-vos nos vossos leitos. Sacrificais sacrifícios de justiça, e esperai no Senhor. Muitos dizem, quem nos patenteará os bens? Gravado está, Senhor, sobre nós o lume do teu rosto. Deixe alegria no meu coração. Pelo produto do seu trigo, vinho e azeite se multiplicaram. Em paz dormirei nele mesmo, e repousarei. Porque tu, Senhor, de uma maneira singular, me tens firmado na esperança. Com fé intensa em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, e no meu Anjo da Guarda, que no decorrer de todos os dias encontra-se ao meu lado. Protegendo-me e livrando-me dos males, peço humildemente que me conceda a graça de superar minhas fraquezas e fragilidades e que, com a proteção de vós, eu venha a ter sempre uma vida reta, decidida, honesta e piedosa, repleta toda ela de muita paz, saúde, amor e realização, para todos sempre. Amém. Deus Eterno e Todo-Poderoso, suplico-vos que me alcanceis, por intercessão de meu Anjo da Guarda, as graças que tanto necessito. Concedei, portanto, a graça que hoje ardentemente vos suplico. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.